Cadê o Zaca, filha? Cadê o Zaca? Cadê, viu, o Zaca? Ah, se mamãe falou, Zaca, vem embora, Zaca, por mim, Zaca. Porque ele pode se ar, Zaca. Fala pra ele vir embora. Tchau, filho. A gente tem que fazer conta pra ele, viu. Deixa eu colocar! Pega aí, mãe. Ele morde. Vai colocando aí, mãe. Tá bem, filho. Mãe. Aí, mãe. Aí, mãe. Ele dando a cabecinha pra você roubar, mãe. Tadinho dele. Você estragou o carinho jovem, filho. Ó, não é esse pescoço aqui, ó. Isso aqui é diferente, hein. Joga, mãe. Aqui não pode fazer gol, não. Vocês prontos estão lá. Ó. Pega o bocô aqui. Ah, vou botar pro Zaca, que você tá brincando de cocó. Ai, que delícia, meu Deus do céu. É. Como que é de cocó? Maceta a batatinha, bem macetado, põe enche de mocarela e põe orégano e põe passar. Ai, que delícia. Ah, minha perna. Ai, ela foi mudeira. A bomba. Com orégano e tampa até cozinhar. Tá bom. A bomba. O que é isso?